Fala, tropinha! Beleza? No vídeo de hoje trazendo mais uma tática pra vocês aqui no canal e a tática de hoje é a tática avançada 2.0. Uma tática bem básica, rapaziada, bem padrão mesmo, num 4-2-3-1. Vocês vão conferir no vídeo de hoje, então fica até o final. Antes de tudo, deixa o likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. Claro, pra você não perder nenhum próximo vídeo de tática, modo carreira, tutorial, dicas e muito mais sobre o SM24. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo. Tá então, família, primeiramente vou falar pra vocês que eu fiz essa tática no Newcastle United, que é um bom time da Premier League, mas não é um dos tops, né? Tem times melhores, como por exemplo, o Manchester City, Arsenal. O Liverpool também é muito melhor que o Newcastle aqui no papel, né? Aqui no SM. Mas nessa temporada fomos muito bem com o Newcastle usando a tática avançada 2.0. Mas primeiramente, vamos para as contratações dessa temporada. Contratei o Paquetá do West Ham, 87 de overall, veio para o Newcastle, organizador avançado, 26 anos. Um excelente jogador pra nossa equipe. E o outro eu contratei no meio da temporada, que é o Evan Ferguson. 83 de overall, ele veio do Brighton, da Inglaterra também. Centro avante, atacante referência, 19 anos, jogador muito promissor. E nas vendas, rapaziada, vendi aqui vários jogadores. Mas entre os principais tem o Murphy, foi vendido para o Lorient, 78 de overall. Vendi também o Callum Wilson, inglês, 84 de overall, vendi para o Lyon, da França. Vendi também esse lateral direito, Emil Craft, 75 de overall. Essas foram as principais vendas, rapaziada, nessa temporada aqui no Newcastle. Mas já vamos começar nas competições. Primeiramente, ganhamos a Premier League. 38 jogos, 30 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, rapaziada. Marcamos 92 gols, sofremos 25. A melhor defesa ali, juntamente com o City, que ficou em segundo colocado. Mas fomos o melhor ataque. Ficamos aí com 97 pontos no total. O segundo, como eu falei, foi o City, com 89. Terceiro, o Liverpool. Quarto, o Tottenham. Quinto, o Manchester United. Sexto, foi o Everton. Que foi muito bem nessa temporada, brigando com a gente ali direto nas primeiras colocações. Arsenal em sétimo. O Chelsea foi o oitavo e o nono foi o Aston Villa. Os times que caíram aqui foram o Luntontal, Burley e também o Chief United. Na artilharia, Alexander Izark, o centroavante da nossa equipe. Ele marcou 35 gols em 36 jogos, rapaziada. Quase um gol por jogo aí nessa temporada na Premier League. Nas assistências, foi o brasileiro Douglas Luiz do Aston Villa, 19 passes para gol. E olhando aqui no histórico do SM, o Nick Castle nunca foi campeão da Premier League. Foi campeão pela primeira vez nessa temporada, utilizando essa tática que é muito boa, galera. Vamos seguir aqui nas Copas na FA Company Shield. Final entre Arsenal e Manchester City. Ficou 1x1 empatado no tempo normal. E o Arsenal ganhou por 5x3 nos pênaltis. Supercopa da Europa não é mistério para ninguém. City 5x0 para cima do Sevilla. Na FA Cup, família, entramos na quarta rodada. Pegamos o Nottingham Forest, 1x1 no tempo normal. E passamos nos pênaltis por 5x4. Foi sofrido, mas avançamos. Na rodada de 32, fizemos uma grande goleada. 6x0 para cima do Don Caster Hovers. Nas oitavas de finais, 4x0 o Newcastle. Para cima do chefe de Wednes Day. Esse nome é muito complicado. Nas quartas de finais, pegamos o Bornemouth, rapaziada. Infelizmente, fomos eliminados. E tomamos uma goleada, rapaziada. Dois gols do Unal, um do Sinisterra e também um do Christie. Fazendo essa goleada aí para o Bornemouth, eliminando o Newcastle. A competição seguiu, Aston Villa e Manchester City fizeram a final. E o Aston Villa venceu por 1x0 e foi o grande campeão da FA Cup. O artilheiro foi o Isaac, rapaziada. Mais uma vez, do Newcastle United, 9 gols em 4 partidas. Na Copa da Liga foi o seguinte. Entramos na segunda rodada, pegamos o Charton Athletic e fizemos 4x0. Na rodada de 32, pegamos o adversário difícil, que é o Chelsea, mas vencemos fora de casa. 1x0, resultado magro. Avançamos para as oitavas. Na próxima fase, 3x0 Newcastle para cima do V. Colby Wanderers. Nas quartas de finais, pegamos mais um time fraco, mas vencemos de novo por 1x0. Mas o importante é seguir na competição. Semifinal, pegamos o Crystal Palace, rapaziada. No primeiro jogo, 2x1 Newcastle fora de casa. E no segundo jogo, 2x0 para a gente. Na nossa casa, 4x1 no agregado. E pegamos o Everton, que passou pelo Lutontal. E aí, não tem jeito, né, galera? Deixou chegar na final, esquece. Ganhamos 3x1 Newcastle para cima do Everton na grande final da Copa da Liga. Na artilharia, de novo ele. Isaac do Newcastle, 9 gols dessa vez em 7 jogos. Nas assistências, tivemos aí Dele Alli do Everton com 5 passos para gols em 7 partidas também. E mais um título conquistado, rapaziada. Dessa vez, eu não sei, né, se o Newcastle tem título aqui da Copa da Liga. Eu acho que não. Então, foi o nosso primeiro título da história aí do Newcastle na Copa da Liga com essa tática. Na fase de grupos da UEFA Champions League foi o seguinte. Ficamos em segundo colocado, galera. O primeiro foi a Napoli com 10 pontos. Segundo, o Newcastle com 10 também. Mas perdemos no saldo de gols. Ficamos na segunda colocação. E nas oitavas, pegamos logo o Manchester United, rapaziada. Confronto inglês. Isaac decidiu a partida 1x0 para a gente. E na volta, era só segurar. Fizemos 0x0 contra o City. Na casa deles, avançamos pelo agregado 1x0. Mas fomos muito bem, fazendo aí 18 finalizações na partida. Praticamente, o City nem jogou. Nas quartas finais, fizemos 4x1 na Real Sociedade no primeiro jogo. Dois gols do Butchman, dois também do Isaac. E o André Silva marcou o gol para a Real Sociedade. Classificação encaminhada. Fizemos 1x0 apenas no jogo de volta. 5x1 no agregado. E estamos na semifinal da Champions. Galera, nosso caminho estava fácil, mano. Olha quem pegamos na semifinal. O Estrela Vermelha na semifinal da Champions. Olha que loucura. 2x0 o Newcastle para cima do Estrela Vermelha. Um do Isaac, um também do Lucas Paquetá. E olha o que aconteceu na volta. Uma goleada, 6x2 em cima do Estrela Vermelha. Isaac fez 2, Joeliton fez 2. Paquetá e Butchman fizeram um cada um. Um amasso total, rapaziada. 31 finalizações, 14 no gol. Jogamos muito nesse jogo. Na semifinal, jogo de volta. E aí teve a grande final, né? Fizemos a final da Champions. Contra o Barcelona, 4x1 para cima deles. 4x1 Newcastle. Newcastle, grande campeão da Champions. Primeira vez também que o Newcastle ganha a UEFA Champions League com essa tática avançada 2.0. A tática é muito boa. Fica até o final para você conferir ela. Na artilharia tivemos ele mais uma vez. Isaac, 13 gols. Ficou empatado com o Harry Kane, do Bayern, com 13 gols também. E nas assistências, Bruno Fernandes e Harry Kane, com 8 cada um. Olha só, rapaziada. O Isaac marcou 66 gols nessa temporada, nessa tática com o Newcastle. 66 gols em 60 jogos. O segundo foi o Joel, então, com 26. E em terceiro, o Lucas Paquetá, com 17. Olha a diferença. 40 gols a mais do que o segundo colocado no nosso time. Vou mostrar para vocês aqui agora os principais jogos dessa temporada. Primeiramente, metemos 4x1 para cima do Arsenal na Premier League. Mais uma goleada contra um time forte, 4x1 de novo, para cima do Tottenham dessa vez. 6x1 contra o Lutontal pela Premier League de novo. Claro, tivemos essa derrota doída contra o Manchester City. Tomamos uma goleada dessa vez, 4x1 para eles. A vitória de 6x0 para cima do Don Caster pela FA Cup, já mostrei para vocês. 4x0 para cima do Brighton. 5x2 contra o Aston Villa. E tivemos mais outras goleadas, 4x1 para cima da Real Sociedade. 4x0 para cima do West Ham. 6x2 contra o Estrela Vermelha. 4x1 para cima do Barcelona na final da Champions. Nas estatísticas, ficamos com 79% de aproveitamento percentual de vitórias. Nessa temporada, 62 jogos, 49 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Nessa temporada, ficamos com 3 títulos. Aqui foi a Copa da Liga, vencemos a Premier League e também a UEFA Champions League. 3 títulos com esse time do Newcastle, rapaziada. Que se você fizer igual eu fiz, botar essa tática, contratar jogadores com 100% de química, não tem jeito. Você vai ganhar tudo com essa tática e com esse time. É só ir aprimorando. Pode ver que estou aqui já com 91 milhões para a próxima temporada. Então tá aí família, essa é a tática avançada 2.0. Uma tática padrão, mano, num 4-2-3-1. Na função dos jogadores fica assim. Dois zagueiros destruídos de jogo, dois laterais atacantes, dois médio combativo ali como volante, né? No meio atacante pela esquerda, você coloca atacante em retrite. No do meio, você também coloca atacante em retrite. E no meio atacante pela direita, você coloca organizador avançado. E lá na frente, o centro avante da nossa equipe é o atacante referência. Aconselho sempre você colocar do jeito que eu mando, rapaziada. Foi assim que eu peguei, eu só coloquei, só repeti e deu muito certo. Se tratando do Newcastle, né? Não é um dos principais times aí da Premier League, mas tem um bom time. Dá para você ganhar e eu tive sorte, porque a maioria dos jogadores aqui tem 100% de química com a equipe do Newcastle. Enfim, vamos lá para a tática. Em geral, ampli não. É mais estreito mentalidade. Atacante, o ritmo é rápido e a fluidez da formação é disciplinado. Ritmo de trabalho rápido, criatividade e negrito. No ataque, os passos são avançados. Ataque por ambos os flancos. Avançados, remata sempre que possível. Jogo amplo, jogar cruzamentos. Construção de jogo normal e contra-ataque sim. E por fim, na defesa, rapaziada, pressão todo campo, desarmes duro, linha defensiva alta, guarda-rei de sim e perda de tempo normal. Mas sempre avisando para vocês, rapaziada, essa tática tem muito cartão vermelho. Aqui no desarme está sim, mas se você quiser pode colocar normal para não tomar tanta expulsão. No final de tudo, aqui em cima, marcamos 149 gols nessa temporada e sofremos 44 apenas. Essa tática, quem me mandou foi o Gabriel Henrique lá no Instagram. Então, muito obrigado, mano. E se você tiver uma tática boa, me manda lá que eu vou testar. E se der certo, eu trago aqui no canal como eu fiz com essa. Claro, o intuito desse vídeo não é falar qual é a tática melhor, qual é a tática pior. Mas se eu vejo que a tática é boa, eu compartilho a tática com vocês aqui no canal. Para vocês terem acesso e poder utilizar essa grande tática. Se você tiver alguma tática boa, me manda lá no Instagram. E claro, não esquece, se inscreve aí no canal, deixa o likezão também para fortalecer e ativa o sininho de notificações. Na tela final, eu vou deixar mais dois vídeos para você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo, junta é nóis.